Olá, pessoas! Tudo bem? Então, começamos o ano. Passou o carnaval, o ano começou. Agora não tem mais desculpa, né? Esses primeiros meses do ano, sempre a gente fica falando assim Não, o ano começa mesmo depois do carnaval. O ano começa mesmo... Pronto, agora começou. Em janeiro, nós tivemos um mês de inícios, de iniciar projetos. Se você não começou, perdeu a oportunidade, mas ainda está em tempo de iniciar em março. Em fevereiro, nós tivemos um mês de associações, conhecer pessoas, relacionamentos novos, novas amizades. Se você não fez isso, também passou essa energia, perdeu a oportunidade, mas agora ainda dá tempo de fazer. Março é um mês que nós estamos vivendo, um mês de comunicação. Mercúrio está vibrante, está no auge. Vamos falar, vamos nos comunicar. É um mês muito propício para colocar para fora as suas energias, o que você pensa, o que você acha, os seus sentimentos. É um mês voltado para a arte, para a criatividade, para a criação. Quando a gente pega o mês março, as palavras de março, e a gente traduz por números, dentro da numerologia, a gente encontra um número de festas, de muito movimento, de muita liberdade e socialização. Você se socializando no meio, conversando com pessoas que ainda não conhecem, indo para festinhas, indo para churrasco na casa de amigos. Um mês muito voltado para isso, muito voltado para conhecer novas pessoas, festas, festas pequenas. Mais um mês direcionado para isso. Também é um mês bom para vendas. Venda o seu serviço, venda o seu produto, venda o que você faz, porque o 5 te traz essa energia de vender, de dar troca, né? E associado com o 3, que é a comunicação. Então tem tudo para dar certo, acredite e siga adiante. No dia, vamos lá, no dia 1º, dia 10, dia 19 e dia 28, são ótimos dias para você se associar com um outro. Um outro, tá? No dia 4º, dia 13, dia 22 e dia 31, são ótimos dias com uma energia bombástica para você se associar com os outros, num coletivo realmente, numa festa, num evento, numa reunião e você se comunicando, tá? Aproveite essa energia. No dia 6, dia 15 e dia 24, são ótimos dias para ficar mais quietinha, ficar mais no seu cantinho, estruturar o pensamento. Isso é bom? Isso eu jogo fora. Conceitos enraizados que estão em você. Isso é bom? Isso eu jogo fora. Mudanças de pensamento, mudanças de filosofia de vida, tá? São ótimos dias para se estruturar nesse sentido mais filosófico da palavra. Nos dias 8, 17 e 26, são ótimos dias para finalizar, terminar coisas, terminar processos, aquilo que está demorado, que você quer terminar, mas nunca tem força para isso. É um momento, são ótimos dias propícios que essa energia já vai estar no ar, facilitando a sua boa atitude, a sua boa ação. É... No dia 5, dia 14, dia 23, são dias mais voltados para o seu núcleo familiar. Mãe, pai, irmãos, ou seus filhos com seu marido, mas aquele núcleozinho familiar. Não é aquela família que briga, não é aquela família que briga, não é aquela família de fofoca, não é aquela parte da família. É a família mais gostosa que você se sente aconchegante, aconchego, você dá aconchego, você sente o aconchego e tem essa troca gostosa familiar, né? São esses dias mais voltados a isso. Nós estamos iniciando o ano, né? Como as pessoas falam, apesar de nós já termos passado aí por dois meses, mas esse vai ser um ano de uma energia muito voltada para estudos. Estudos, para estudos, para trabalho, para novas estruturas de pensamento, você com novos conceitos, jogando coisas fora, limpando. Vai ser um ano muito bom para esse tipo de energia. Ano que vem, aí vai ser outra história, a gente conversa, mas que esse ano seja um ano maravilhoso para todos nós. Eu sou Rossana Estrela, faço numerologia pitagórica, conte comigo, posso te ajudar. Um beijo, até a próxima. Ótimo ano para nós. Tchau, tchau.